Curitiba, aí vamos nós! Música No auge da pandemia de Covid-19, eu e minha esposa fizemos uma viagem de Macapá até Curitiba. Depois de ter visitado a cidade algumas vezes, pela primeira vez tive a oportunidade de visitar a capital do sul do Brasil com a minha esposa. Música 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 Devido as restrições impostas pela pandemia, a cidade estava um pouco vazia e muitas das belas atrações da cidade estava fechada para visitação. Mas tivemos a oportunidade de visitar diversos lugares e apreciar um pouquinho das inúmeras atrações que a cidade tem a oferecer. Assista ao vídeo e nos acompanhe nesta jornada, onde foi a primeira vez que a minha esposa visitou a capital paranaense. Música 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau